O Zika vírus é mais uma doença que pode ser transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Em uma pessoa infectada pelo vírus, apresenta-se tomas diferentes a respeito da dengue e chikungunya. Já a Zika, ele pode apresentar uma febre bem baixa, mas o mais presente na doença de Zika vírus é aquele vermelhidão nos olhos, sabe? Que parece que está assim, a pessoa compara, né? Parece como se tivesse com um conjunto de vítimas, mas não é não. Realmente é aquele vermelhidão, a coceira também, que é bem intensa e todo aquele racho. Já as manchas da Zika vírus, elas vão se manifestar já nas primeiras 24 horas, essa diferença da dengue, né? Que a dengue geralmente começa com aquela fase febril, depois da fase febril que vem o exantema, as manchas na pele. Já a Zika, não a Zika, nas primeiras 24 horas, já o paciente começa com aquele racho, com aquele vermelhidão, com aquela coceira e com aqueles olhos bem avermelhados também. É como se a pessoa estivesse com uma alergia? É muito parecido, parecido como se fosse uma alergia. O paciente relata, ô doutor, eu fiquei meio febril, eu não coloquei o termômetro, mas eu fiquei meio febril. Aí já no dia seguinte, quando eu acordei de manhã, as minhas coxas estavam todas manchadas, os braços, o abdômen, com aquele, como se fosse o corpo encalombado e tal, e o sol pegando fogo, bem vermelho mesmo. Então já é a pessoa excelente. Nesse caso, essa é a doença do Zika vírus, que já é bem diferente das outras duas, porque tem esse sinal característico que não apresenta nas outras duas. O maior risco desta doença é com as grávidas, pois afeta diretamente o bebê. Assim, é essencial um bom tratamento. Mas o maior deles é o de prevenção da doença. O tratamento da Zika é totalmente sintomático. Na G-Chanta a gente faz uma intensificação que é a prevenção. ter muito cuidado para não contrair a doença, porque pode ou não apresentar a doença. Só que a gente faz muito mais ênfase em evitar a doença. E então a gente vai fazendo acompanhamento e tratamento também sintomático, pelos sintomas que o paciente apresentar. sempre cuidando, cuidando de que não apresenta alguma alteração. Aí a gente faz o quê? Um acompanhamento pré-natal já, caso de alguma síndrome de feoria, a pessoa fez uma investigação, prescreve a ultração. Se precisar, a gente prescreve mais do que duas ultrações, que eu recomendava durante o pré-natal. E então vai avaliando o bem-estar materno-fetal para ver que não apresente microcefalia o feto. E então dê tudo certo na hora do nascimento do bebê. A gestante pegou Zika vírus, automaticamente o bebê vai ter microcefalia ou não? Não, como eu já falei, o paciente não é que ela tem a doença e já vai nascer. Desse jeito, não. Sempre a pessoa tenta evitar, orientar em quanto ao uso de repelentes, fazer todas aquelas medidas que orientam para a população de forma geral, lembrar que durante a gravidez pode apresentar complicações para o feto. E a gente faz o quê? Um acompanhamento pré-natal já um pouco mais detalhado, um pouco mais específico, estudando sempre aquela síndrome febril. Caso seja diagnosticado Zika vírus, então já a gente inicia os protocolos de atendimento a gestante com Zika vírus e então intensificamos mais aqui aquela investigação laboratorial, aquela ultrassonografia do terceiro trimestre, para que faz toda aquela biometria fetal. Ou seja, essas variações do feto, já onde vem a circunferência cefálica, torácica e entre outras medidas. Quando a pessoa vê principalmente a cefálica. Caso a cefálica estiver dentro dos padrões da normalidade, então já a gente sabe que esse efeito na hora do nascimento não vai apresentar microcefálica, não. Geralmente quando as pessoas têm alguns sintomas, querem dar o seu jeitinho inicialmente, porém não é recomendável. No caso da Zika vírus, então, o ideal é procurar um médico. Passar o álcool na pele vai fazer piorar, além das leções que já apresentam, daqueles sintomas todos, ele vai contrair uma dermatite, caso aplicar álcool na pele, o álcool é uma substância que é irritante para a pele, não deve ser aplicado não. A água pode aliviar, tem mais ou menos aquele sintoma de coceira e tal, só que o tratamento ideal deve ser feito com antixamínico, ser prescrito pelo médico. O médico sabe qual é o antixamínico, mas o médico deve ter a certeza primeiro de que realmente está com a Zika, e ele quem vai prescrever o antixamínico, porque as outras duas doenças não precisam de antixamínico. Às vezes sim, caso seja uma dengue clássica, sem sintomas de gravidade, sim, poderia ser prescrito, mas já, eu digo, pode comparecer que o médico que vai fazer a diferença sem ser um diagnóstico definitivo, e a conduta definitiva, não colocar nada na pele, nem hidratantes, nem substâncias que sejam irritantes, que nem o álcool, e mesmo assim, tomar dois, três, quatro banhos de um dia também não vai adiantar não.